Fernanda Antunes, ex-mulher de Toni Carreira, tem desempenhado um papel importante ao longo deste doloroso processo vivido pelo cantor. Ela própria, também a lutar com a dor da perda da filha, tem no entanto reunido forças para manter a família unida e focada na ideia de não deixar Toni afundar-se na melancolia e dar-lhe o ânimo para seguir em frente com a sua vida profissional. O trabalho é entendido como o melhor escape para libertar a mente de outros pensamentos. Toni Carreira e Fernanda Antunes anunciaram a separação em 2013 e divorciaram-se em 2019. Com o desaparecimento da filha, Sara Carreira, a 5 de dezembro, o casal voltou a aproximar-se. O cantor terminou o namoro com Ângela Rocha e é, ao lado da mãe dos filhos, que recupera da tragédia. Toni e Fernanda partiram juntos para Paris. Fernanda Antunes avançou a TV Mais, a cidade onde a família Carreira foi verdadeiramente feliz. Desde o trágico acidente, Fernanda Antunes afastou-se do trabalho, deixou a gestão das carreiras de Micael e David e dedica-se agora mais ao lado familiar. De acordo com a publicação, Fernanda visita com frequência o jazigo da filha. Em Paris, pretende passar mais tempo com a mãe, as irmãs e as sobrinhas. As irmãs da Fernanda foram um dos seus grandes apoios quando a Sara morreu. Elas vieram para Portugal após a tragédia e acompanharam-na nos primeiros tempos. revelou fonte próxima da família Carreira à revista. De acordo com a mesma publicação, Toni também viajou para a capital francesa. Foi lá que conheceu Fernanda na década de 1980 e é onde ainda mantém um apartamento próximo da Torre Eiffel. Recorde-se que Toni Carreira já anunciou a data do próximo concerto em Paris. O cantor confirmou a data que vai voltar a atuar no palco do Olimpia. Será a 22 de janeiro de 2022. Música 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 Música